Salve Família Sobinário, beleza? Aqui é o Jorge e eu tô fazendo esse vídeo pra explicar algumas coisas bem importantes que eu tenho certeza que a maioria de vocês às vezes se sentem desestimulados ao trabalhar com mixagem, a trabalhar com produção musical, porque existe muita lenda, existe muita gente que não tem conhecimento mesmo apurado de mixagem falando o que é melhor e o que não é melhor pra vocês e é um assunto que se deve tomar muito cuidado. Por isso que na minha opinião o YouTube se transformou em um emaranhado de informações desconexas, uma informação mais estranha do que a outra, raramente a gente vê alguém falando realmente com propriedade, com coesão e com honestidade também, tá? E um dos principais motivos que eu tô gravando esse vídeo aqui agora pro canal é pra desmistificar e botar alguns pontos nos is, tá? Tem muita confusão sendo gerada por causa de besteira, às vezes um YouTuber ou algum produtor teve uma experiência negativa com determinado tipo de mixagem e não conseguiu chegar num resultado bom, aí ele culpa o quê? Vai culpar as ferramentas, né? Não é básico isso, não é bem clichê? Culpar as ferramentas, né? Que você tá usando pelo fracasso da sua produção? Infelizmente eu vejo até produtores conhecidos dando esse discurso, né? De uma forma ali diferente, né? Estufando o peito, mas se você for ver as entrelinhas do discurso da pessoa, você vai ver que ela tá culpando a ferramenta pelo fracasso da mixagem dela, pelo não sucesso, né? Pelo não objetivo alcançado, tá? Então é o tipo da pessoa, se você for perguntar, fulano, tem como conseguir um grande nível de mixagem equiparada a grandes produções usando só o computador, só com plugins? Essa pessoa, ela vai falar, não tem como, porque no estúdio tem isso. Essas pessoas são reticentes, elas vão falar que não tem como, tá? Por que elas vão dizer que não tem como? Porque essas pessoas não tiveram oportunidade de aprender. Elas não têm habilidades pra tirar um som in the box do mesmo nível que o cara faz no analógico. Ah, Jás, mas o analógico é melhor, ele é o real. Sim, o analógico tem um som melhor. Se você pegar uma simulação de SSL da Waves e comparar com um SSL de verdade, você vai ver que o SSL de verdade tem um som com um long-end mais bonito, mais consistente, ele tem uma separação de bandas ali dos graves e dos médios graves mais naturais. E também uma característica que muitas pessoas falam quando compara o plugin, né, o simulado com a versão original, é que a versão original, né, o hardware analógico, ele tem um som mais 3D, enquanto o plugin tem um som mais 2D, né, mais plano, tá? Beleza. Então tem essas diferenças? Tem essas diferenças. E é por isso que você não vai conseguir alcançar o mesmo som do analógico, e aí que tá o problema aí, que tá a grande questão e o grande segredinho dos grandes mixadores, que mixam apenas in the box e chegam em resultados muitas vezes melhor do que aqueles caras que só tem analógico, certo? Porque que essas pessoas conseguem só com plugin chegar naquele som de mixagem de equipamento analógico, e às vezes o cara que só tem equipamento analógico não consegue, não consegue chegar num resultado legal. Então vamos por partes, né? Vamos falar primeiro do cara que, tipo, ele tava usando plugin e se frustrou pra caramba, velho, vou comprar analógico e vou resolver meu problema. Massa, o cara comprou um monte de equipamento analógico, agora ele fala que tá satisfeito com a sonoridade que ele tira no analógico. Beleza. Agora vamos pro cara que ele consegue tirar o som em the box, igual do analógico, ele vai no analógico e ele consegue também. Essas duas pessoas, elas têm mentalidades diferentes e habilidades diferentes. O cara em the box que consegue tirar um som de mixagem analógica, ele pensa além da simulação. Então, o cara limitado, né, que é o cara que, tipo, sai do digital e vai pra analógico porque ele achou o plugin Win, ele pega um plugin, por exemplo, desse aqui, né? Vamos lá, um SSL Comp. Ele pega um plugin desse aqui e ele vai e compara com o hardware e vê, cara, ele é muito diferente, chega a ser desanimador a diferença de qualidade. Isso aí o cara já fica tão frustrado pela simulação não ser igual ao hardware original, aí ele sai espalhando pra todo mundo que não tem como. Sendo que, cara, qual que é a falta? O que eu tô sentindo de falta em relação ao som analógico lá? A versão original desse compressor, ele tem um som que preserva melhor os transientes na região dos graves. Você sente uma divisão muito natural. Já no plugin já é mais brusco. Já é, assim, mas é meio difícil de explicar mesmo. Mas não é a mesma coisa, tá? Mas você pode compensar essa falha com outros plugins, tá? Então, o que acontece no digital muitas vezes é que pra você chegar naquele som do equipamento analógico tal, você, além de usar a simulação, você vai usar outro plugin pra complementar aquela falta. Às vezes, a imagem estéreo do plugin é mais narrow, né? Mais fina, mais magra. E do analógico, você vê que, tipo, expandiu mais a imagem estéreo. Beleza. O que você vai usar? Você vai, no seu ambiente digital, você vai encontrar plugins que não existem no universo analógico, tá? E esses plugins que você tem que dar muita atenção. São esses plugins, realmente, que vão te dar a dimensão do som analógico que os simuladores estão tentando chegar. Tá? Então, você complementa o som do simulador que já chega próximo e você vem com outro plugin. Por exemplo, nessa mixagem, eu usei esse plugin aqui, SSL Comp, né? Uma simulação de um compressor SSL. Só que eu achei que, tipo, a informação mono ficou meio esquisita, sabe? Em comparação a um compressor analógico de verdade. Por que eu sei disso? Porque eu tenho três compressores aqui. Eu tenho dois compressores de altíssimo nível e um mais barato. Sendo que um desses compressores é voltado também pra masterização. Não, um compressor estéreo com o que tem de melhor dentro dele, em termos de componentes, tá? E eu também vejo alguns vídeos no YouTube comparando, tipo, plugins de tal marca com outra marca, com hardware original. E também tem essas mesmas diferenças. Também consigo notar essas mesmas diferenças entre o plugin e o analógico. Aí o que que acontece? Como eu já sei que o plugin, ele não vai deixar a minha imagem estéreo tão ampla e tão rica quanto o do analógico, Eu venho depois desse plugin aqui, por exemplo, e boto o Stage 1, que ele vai permitir que eu trabalhe melhor na imagem mono, tá? Da imagem estéreo, né? E depois eu venho com o plugin de Major, desse aqui igual o da Isotopia Zone, e começa a realçar ainda mais a minha mixagem. Ou seja, eu tô fazendo a minha mixagem aqui pra alcançar um grande nível de mixagem. Eu não tô preocupado se a simulação é igual ou não, tá? Porque a simulação falha, você pode compensar com outros plugins, cara. Tá? Então, em ambiente digital, é certo que você consegue chegar no mesmo resultado que o cara que tem analógico. E às vezes até melhor. Porque a mente limitada, a pessoa de mente limitada, ela para só na simulação. Então, só nesse ponto aí, cara, eu já matei ali a defasagem da simulação. Porque eu não tô dando a mínima pra simulação. Eu quero que a simulação, ela chegue perto, eu não quero que ela emite. Eu não quero que ela, tipo, faça a mímica exata. Não, porque eu tenho outros plugins aqui, que só existem no ambiente digital, que vai me dar a possibilidade de alcançar o resultado que eu quero. Eu também tenho um Pultec no meu Home Studio, tá? Um equalizador Pultec, que eu uso pra Master. Tá? E eu também uso em plugin. Tá? Os dois são iguais? Não. Até se você pegar dois Pultecs, cara, os dois vão ter um som diferente, tá? Então, no analógico tem muito disso. As coisas, elas mudam de som o tempo todo também. Até a forma que a energia tá entrando nele ali, como tá a sua energia elétrica ali no momento, o cara já dá uma sonoridade diferente. Então, é um outro universo, tá? Por isso que muitas vezes, uma mixagem toda feita em analógica, ela soa muito bem e de forma rápida. É porque o tratamento, você tem que pensar desde a concepção. Você já vai gravar, você tá gravando com um monte de equipamento analógico. Então, quando a gente grava com equipamento analógico, as pessoas que estão manejando os equipamentos analógicos, já tem uma mentalidade mais profissional. De signal flow, por exemplo. Com plugin, a galera sai metendo plugin, não tá nem aí pro estágio de ganho. Tipo, o som sai de um compressor, por exemplo, tipo esse FAT aqui. Aí, depois desse FAT, digamos que eu vou colocar um equalizador, tipo o 10-7-3 da Nive. Se o cara não saca de gain stage, de estrutura de ganho, então ele vai pegar aqui e vai mandar o som desse compressor muito alto pra cá. Ah, é que você já saturou demais, já deixou muito áspero. Isso é só um exemplo, tá? E no analógico não, cara. No analógico, pra um equipamento, pra outro, tem, tipo, algumas transformações. Tipo, você tá num equipamento valvulado e o som desse equipamento valvulado depois vai passar pra um outro equipamento que tem transformador. Então, tudo isso vai gerando micro variações de dinâmicas ali, micro compressões, tá? E deixando o seu som mais colorido. Ele vai pintando em certas regiões de frequência que dificilmente você consegue no digital. No digital, você tem mais controle, na verdade, sobre isso. E muitas pessoas não aproveitam isso no digital e acabam comprando as ferramentas, achando que é o equipamento analógico ou o plugin. Não, velho. Sua mixagem é ruim porque você é amador, velho. Então, no digital, você tem que controlar muito bem o seu fluxo de sinal e cada fluxo de sinal você ia adicionando alguma coloração extra através dos plugins que simulam e tal. e dosar com compressões paralelas, processamentos paralelos até chegar naquele som gordo. Eu vou dar como exemplo aqui só uma bateria, né? Pro vídeo não ficar muito grande, a gente não ficar vendo a mixagem inteira. Vamos ouvir, por exemplo, só essa bateria aqui. Pra eu ter esse som gigante de bateria eu precisei fazer vários processamentos, tá? Então, eu tive que processar bem o kick, né? Equalizar, tive que equalizar muito bem tirar realmente o que precisa dele, tá? Tive que comprimir com o Smack Attack e tal e mandar esse kick pra um outro canal onde eu comprimi mais ainda ou seja, eu poderia ficar só nesse compressor, tá? Mas eu sabendo da limitação digital de perder corpo, de perder alguma coisa ali no low-end eu venho aqui com a simulação de Pultec, ó e dou bastante ganho aqui e tiro um pouquinho mais na frente, né? Usando aqui o atenuador então aqui eu já consigo chegar muito próximo do analógico utilizando só plugins não importa se tá simulando Pultec ou não eu poderia usar um equalizador desse aqui, ó digitalzão mesmo aqui, tá? que nem ia gerar coloração nenhuma mas ia nas frequências que eu quisesse e tal tá, não usei tá até desligado isso aqui mas eu quis usar esse aqui, tá? eu quis usar esse esse acabou pintando a track legal e depois eu vi com um bumper aqui que é pra dar só um punch a mais que também é um tipo de compressor, né? da DWA Production acho que é o único plugin dessa empresa que eu gosto também que me convenceu e ele trouxe a sonoridade que eu queria então, ou seja eu não tô buscando o tempero analógico da minha mixagem não pensando na simulação mas pensando no resultado então, às vezes pra chegar, às vezes, no som de SSL eu posso não utilizar nenhum SSL nenhum plugin eu chegar no som de SSL usando o equalizador padrão da minha DAW algum saturador, tá? que tenha som de transformadores, por exemplo então, com um equalizador da sua DAW limpo mais um saturador de transformador aí você já tá com o som de equalizador de uma mesa de som tá? então, é aí que eu quero levar o raciocínio da coisa pra vocês saírem um pouco da caixinha, tá? muitas vezes vocês vão ficar desestimulados com ignorância de outros produtores que não conseguem fazer essa analogia você pega produtores estrangeiros mixando em D-Box você vê os caras utilizando aquele monte de plugin na verdade, aquele monte de plugin ali, cara é pra chegar no som que eles chegam no analógico às vezes com menos equipamento entendeu? mas tem como você chegar assim no digital, tá? então, nessa bateria eu precisei fazer vários processamentos a caixa da bateria é a mesma coisa equalizadores gates tem até um drum replace ali rolando de leve metade e metade e equalização tá? depois eu mando pra outro processamento paralelo onde eu vou fazer a compressão paralela e tal então, são vários canais aqui na minha bateria que são compressões paralelas às vezes uma saturação paralela então, nada tá sendo resolvido nos únicos canais assim, eu tô tendo que abrir vários canais pra chegar na sonoridade que eu quero criar várias camadas, tá? que é o que acontece no analógico o som, desde o começo da produção até o final passa por várias camadas de saturação de texturas e tal e no digital você tem que imitar isso além de imitar isso, também você vai ter que ainda buscar algo a mais que é pra mexer na imagem estéreo que no digital as simulações, elas tem um som mais magrinho em comparação aos analógicos de verdade então, é só você imitar o som, cara usando as ferramentas que você tem então, como eu disse você pode simular todo um canal Nive na sua mixagem digital sem ter nenhuma simulação da Nive só você usando o que tem de componente o que faz um equalizador Nive 10-7-3 ser aquele som? cara, busca um saturador você pode pegar, por exemplo é um saturador que eu gosto muito é da Softube mas tem outros também deixa eu pegar aqui um que a galera tem acesso também que todo mundo tem acesso vamos pegar o saturador aqui do da IK Multimedia, tá? mas eu uso mais o da Softube eu quero chegar na sonoridade tipo SSL mas não tô gostando dos simuladores SSL tô achando que não tem nada a ver tá, eu vou criar o meu tá, então eu vou vir aqui sei lá, um classe A né, de transformador tá, nem sei se é de transformador aqui Iron, pronto digamos que isso aqui seja um transformador então eu jogo a saturação que eu quero e uso o equalizador que eu quero tá e depois o compressor que eu quiser também né, que no analógico você vai ter isso você vai ter essa saturação e a saturação no digital ela é diferente também, tá mas ela utilizada de forma sutil é imperceptível, né só em casos muito extremos assim que você vai ter ali, né um problema de alais e tal que você vai ouvir ali uma uma disfunção mesmo na distorção ali dentro do computador mas pra chegar na mixagem coerente pros dias de hoje a gente vai a gente fica mais no campo da saturação, né que não degrada tanto assim o áudio, né é um estágio mais baixo mais suave da distorção e além disso, por exemplo na minha mixagem inteira eu tô usando aqui simulação de console analógico na nos meus BIOS, né nos meus subgrupos então isso já traz muita característica tá então somada com características de outros plugins e com o meu signal flow tudo que tá nesse meu encadeamento no fim das contas vai me dar a mesma sonoridade que o cara tem lá no estúdio dele com equipamento analógico a diferença é que o cara do analógico ele consegue chegar com menos recursos, né com menos plugins pra chegar num som bem parrudo às vezes eu preciso utilizar três plugins enquanto no analógico o cara usa só um equipamento, tá mas mixando em the box você acaba acostumando com esse fluxo e se divertindo bastante também com isso e tendo uma experiência a mais porque quando você for mixar só no analógico você consegue muito mais rápido também sacou? então analógico digital, né com os equipamentos tem as suas diferenças mas você pode compensar essas diferenças em the box onde você tem um mundo praticamente sem limites pra explorar o som você tem plugins no universo digital que não existe no mundo analógico que não é possível fazer em universo analógico aqui no digital a gente não tem limite então pense assim se eu vou mixar no computador eu consigo chegar num som melhor do que o cara que mixa analógico essa é a ideia tá ligado? valeu